Boa tarde a todos, quero cumprimentar os colegas parlamentares que nos acompanham aqui no plenário também, em seus lares, através da TVL Internautas, onde quero iniciar o meu pronunciamento prestando a justa homenagem ao presidente Dilma, primeira mulher eleita e reeleita em nosso país, em nossa democracia, e com essa homenagem ao presidente Dilma, coração valente, que iniciamos o pronunciamento nessa tarde, pedindo que a TVL solte a homenagem e o vídeo para que possamos acompanhar na tarde de hoje. Que sentimentos move a vida de uma mulher? Que sentimentos pautam a vida de uma mãe? Qual a ética que orienta a vida de uma avó, que além de mulher, é duas vezes mãe? Pois hoje é a voz de um homem que vem aqui fazer um grande elogio a essa mulher, que além de ser mulher, é mãe e avó. E que além de ser mulher, mãe e avó, é presidenta de um dos países mais importantes desse planeta. Tivemos a honra e o privilégio de sermos um dos primeiros países do mundo a eleger uma matriarca como nossa presidenta. E isso fez toda a diferença. Carinhosa com as mais pobres e humildes, dizem que é uma mulher muito forte e muito severa com o mal feito, como uma boa mãe deve ser. Por três anos ficou presa, simplesmente por defender este país. E por três anos recebia a visita de homens que a torturavam para que ela entregasse seus colegas e se rendesse à ditadura. Batiam, humilhavam e ameaçavam sua vida. E ela, nossa presidenta, não entregou um amigo, um endereço sequer. Aguentou a tortura de uma forma que, confesso, eu não sei se eu aguentaria. O que move a Dilma é um sentimento superior. Dilma só tem uma obsessão. Fazer este país crescer com justiça social. Uma mulher com a história de Dilma não podia, a essa altura, ser de nenhuma forma destratada. Por um candidato que não tem a sua história, que não tem os seus princípios e que está muito longe de ter os valores de Dilma. Mas hoje, esta voz de homem pede novamente desculpas. E a todas as mulheres, não apenas a essa presidenta que está acabando com a miséria no país, que está enfrentando a maior crise econômica de todos os tempos, sem desempregar um brasileiro. Desculpem-nos novamente, Dilma. Desculpem-nos novamente, Dilma, pelo desrespeito dos seus adversários e pelos que torcem contra a justiça social que vem sendo realizada neste país. Me desculpem os meus colegas homens, mas com todo orgulho, temos que admitir que temos o privilégio de ter uma mulher tão guerreira como andando o nosso país. Dilma, coração valente. Quero dizer que a vitória consagrada nas urnas no último domingo não foi apenas a presidente Dilma e Michel Temer do PT e dos partidos aliados, foi do povo. Do povo que reconheceu os avanços que ocorreram nos últimos anos com Lula e Dilma, que não lembraram apenas o Bolsa Família, como alguns falam por aí, que por sinal iria ter continuidade, segundo os adversários. Aliás, queriam dar continuidade a tudo que Lula e Dilma criaram e estavam fazendo de bom. Engraçado. A vitória se deu pelo reconhecimento por milhares de outras coisas, Minha Casa Minha Vida, Pronatec, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, milhões de empregos gerados, o Brasil fora do mapa da fome e da miséria, milhões de brasileiros que passaram para a classe média, investimentos em obras de infraestrutura, obra do PAC pelo Brasil afora, mais médicos, novas universidades, creches, investimentos na agricultura, máquinas, SAMU, luz para todos, ônibus escolares, crédito facilitado, enfim, vários programas, projetos, obras e ações que, apesar da crise mundial, ainda foram possíveis de serem realizados aqui em nosso país, onde se buscou cuidar também nesse período da estabilidade econômica, do controle da inflação, da valorização do salário mínimo e por aí vai. Ficou claro nessas eleições as diferenças entre a forma que estava sendo de se governar esse país e como era no passado. Mas a vitória foi ainda maior, sob muitos aspectos, obteve-se a vitória do amor contra o ódio, da verdade contra muitas mentiras que foram espalhadas, obteve-se a vitória contra a mídia tendenciosa desse país, parte dela, obviamente, contra a Rede Globo, a Veja, contra os ataques preconceituosos nas redes sociais, que continuam após as eleições de forma nojenta e até criminosa, julgo falar, porque não é admissível se pregar preconceito, como estamos vendo contra nordestinos, por exemplo, contra os mais pobres, por exemplo, enfim. Eu iria trazer alguns trechos de vídeos que circulam na internet de pessoas assim, se assim pudessem ser chamadas, pregando ódio, preconceito, discriminação, enfim, que nos deixam perplexos com tamanha aberração, tamanha falta de bom senso, educação, respeito, amor, consciência. Alguns casos, inclusive, que atentam contra a nossa legislação e precisam ser punidos. Inclusive já há manifestações da Justiça sobre esses fatos, alertando sobre alguns casos. Eu, independente do partido, sou contra essas atitudes. Numa campanha onde algumas pessoas perderam amizades, eu devo ter perdido algumas, não deveriam ser de fato verdadeiras, porque amigos de verdade não desfazem amizades por paixões políticas, por não concordarem com a escolha democrática de cada cidadão, opinião, pensamento, etc. Amigos não xingam seus amigos, não ofendem, não agridem, respeitam, mas respeitam acima de tudo. Brasileiros de verdade não têm ódio ou preconceito de irmãos brasileiros, seja qual for sua cultura, cor, raça, credo, Estado, classe social. Dilma ganhou. Parabéns. Que possamos ganhar todos nós agora, que possa ganhar o Brasil, unidos num só couro, numa só corrente, todos torcendo para a frente e não para trás. Todos torcendo para um segundo mandato ainda melhor, porque passadas as eleições não é mais entre PSDB e PT, ou entre Dilma e Aécio, é entre nós. Ou seja, como tem pregado o presidente Dilma nos últimos dias, é hora de união, de diálogo, de avançar onde precisa ser avançado, de construir o que precisa ser construído, de manter o que está bom e buscar melhorar o que não está. Para nós o resultado é positivo por dois motivos também. Primeiro, pela forma que é presidente de uma governa, forma republicana, não olhando partidos. Prova disso foi o apoio e gratidão que teve do governador Raimundo Colombo, que destaco como segundo ponto positivo para Santa Catarina. Continuará tendo bom acesso e diálogo com o governo federal. Aécio perdeu. Perdeu em seu estado de origem e de base eleitoral, de vida pública em Minas Gerais. Duas vezes, por sinal, nessas eleições e onde vive no Rio de Janeiro. Mas perdeu, por si mesmo também, por sua ironia, arrogância, ataques que infelizmente muitas vezes tiveram que ser revidados. Por não ter de fato apresentado um plano de governo, predominou a fala de dar continuidade ao que a Dilma vinha fazendo. Enfim, o discurso anti-PT foi agressivo, caminhou para além das questões partidárias, pois disseminou ódio e preconceitos, causando muita indignação também. Onde ficou claro que o principal objetivo não era melhorar o país, era apenas tirar o PT do poder para eles terem o poder. Mas como disse, as eleições findaram, viva a democracia, viva o Brasil, viva o povo brasileiro, vamos ser otimistas, vamos torcer a favor do Brasil, somos todos um só, de norte a sul, de leste a oeste, querendo um Brasil cada vez melhor para todos, com paz, com igualdade, com justiça social, com cada vez mais dignidade para todos. A luta continua. Onde a esperança venceu o medo e o amor o ódio. Agora juntos temos que vencer os problemas que ainda esperam por soluções. A presidente Dilma irá governar para todos os brasileiros, independente de partido e escolha nessas eleições. Como da mesma forma, continuaremos trabalhando para todos os blumenauenses, eleitores do Aécio ou de Dilma, pois temos compromisso com Blumenau e Blumenau somos todos nós. Viva o Brasil!